Agora sim, tu olha pra esse cara aqui e imagina assim Pô, esse cara faz um bom trabalho e tal Fortaleza tá ali no meio da tabela Sem risco nenhum de rebaixamento no Brasileirão Já vem alguns anos classificando para o Libertadores Sul-Americano Mano, é mais que isso, muito mais Esse cara aqui tá histórico A vitória do Fortaleza, o Sobre o América Mineiro Retrata exatamente isso De um time muito organizado No qual começa um jogo pressionando o adversário Jogando fora de casa E faz logo um azer, né? Aproveitando a bobeira da zaga Aproveitando a bobeira da zaga no cruzamento do Tinga Aí o Guilherme aproveitou Colocou pra dentro do Gogo de cabeça Depois, 5 minutos depois Em boa jogada, roubada de bola Na saída de bola errada do América, né? Bola espia no Guilherme, sobra no Luceiro Que toca pra trás, o Pochettino recebe na meia lua Bate colocado, sem goleiro Faz 2x0 E aí o Fortaleza administrou, tanto é que administrou Tanto e fez o terceiro gol, né? O Marinho recebe a bola na entrada da área Vê o Guilherme avançando e dá um passe genial O ponta da sua, aquela bitoquinha, né? Por baixo do goleiro americano 3x0, Fortaleza, só no primeiro tempo E aí sim, o Fortaleza, de fato, só administrou No restante do jogo O Americano ele ainda descontou com o Mastriani, né? Um belo gol Sempre esse cara salvando o América Só que hoje ele não conseguiu salvar Mas tá sempre parcando seus golzinhos E é isso O Fortaleza vai pro Castelão com uma vantagem enorme Podendo até perder por um gol de diferença Que chegará nas semifinais da Sul-Americana E fará a história como o primeiro time nordestino A alcançar essa marca